Departamento Nefrologia Hospital Nacional Dili registra paciente fa ser an sanulo recintolo durante fulano agosto ou setembro tinanricho no aruanulo recintolo. Especialista Nefrologia HNGV Gustavo Durogário da Cruz Baerteteli Hateten, que se fulano agosto ou setembro Departamento Nefrologia registra paciente fa sanulo recintolo maioria ou idade adulto. O paciente hiracné maihalo ulo consulta liuhusi resultado testesira positivo baia rins no medico sira submetekedas maihedmodialis hodi fa seran. Especialista neafirma paciente fa seran nebe ativo hela baia tratamento husi departamento nefrologia gere hodi faje baia grupo HAT hodi fa seran tu irloro nebe determina ona. Então, total caos agora, total 112, ne? E 112, ne? Caso nebe maga registro deste que has tenea, sei da? Hemodialis ne, hau, uzi 2012, ne? To agora. Nebeu caso total mori, ne? Uzi caso, ne? Nebeu este programa tenea, ne? Nebeu caso, programação para paciente, ne? Baja o semana de dar a rua, baja o semana de atolo. Então, uzi semana de dar a rua, ne? E te hau, é segunda ou quinta, depois terça ou sexta, No, quarta ou sábado. Depois, iamos semana de atolo, segunda, quarta ou sexta, No, moça e terça, quinta ou sábado. Paciente fa seran, Otávio dos Santos, fundamenta, Ne parte fa seran, Tinan sanulo, resen ona, Leia problema, tamba cumprir regras, Nebeu doutor sirafo, sei la implica ba itane vida. Paz seran, no balum, 10 e 15 anos, Entretanto, nefrologia, HNGV, resista paciente fa seran, HUSITINAN, Rihondrua, sanulo, sin rua, Torihondrua, ronulo, resen tolo, Hamotuk, atus, ida, sanulo, resen rua, No, ida, nebeu, la convida, sanulo, resen hat. Sergio da Silva, RTT Ali. Tchau, 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 tchau.